Qual é o real status do mercado de internet das coisas no Brasil? Bom, nos últimos anos a gente tem visto um crescimento muito grande das conexões, então o M2M tem crescido muito, muito acima de novas soluções, o que é muito legal. Então todo o trabalho que a gente fez nos últimos anos de movimento do ecossistema, falando de novas tecnologias de conectividade com o NBLT, o CAT e tudo mais, tem feito o mercado se movimentar criando novas soluções, como por exemplo a solução de iluminação pública. Hoje você tem, a TIM inclusive tem uma solução de smart light, onde você tem milhares e milhares de conexões porque você precisa da lâmpada conectada, uma lâmpada onde é feita a gestão dessa lâmpada e aí com isso você tem um aumento em cima de soluções como esta. Assim como por exemplo tem surgido todas as conexões do agro, o agro hoje realmente é conectado já, uma grande parte dele já é conectado e aí essas novas conexões entram aí como novas soluções, trazendo não só aquele machine to machine puro, que a gente trabalha muito que era o POS e rastreamento, a vida nossa por muitos anos foi só isso e agora a gente vê diferente. Então no nosso próprio crescimento de base nos últimos anos, a gente tem colhido os frutos do que a gente plantou nesse trabalho do ecossistema. Mas está como vocês planejaram? O mercado avançou como vocês planejaram? Eu diria que não. Eu acho que o mercado está mais lento do que a gente imaginava, mas ele começou a crescer, começou a rampar. Se a gente for olhar, eu costumo falar com o pessoal dos institutos, os números que eles falavam há cinco anos atrás, hoje a gente estaria falando de números que seriam talvez cinco vezes maiores e não são. Mas agora a gente começa a ter a realidade. Então eu acho que um pouco do que a gente plantou em termos de conexão, de conectividade, hoje, por exemplo, a TIM tem 4.900 e poucas cidades com NB-IoT já habilitado. Então não adianta você falar de IoT se você não tem conectividade, e novas conectividades. O 5G está chegando aí hoje nas principais capitais, grandes cidades, com uma rede de verdade com o 5G. Então isso habilita novas soluções. Obviamente que você precisa mobilizar esse ecossistema para eles saberem como é que eles chegam nessas novas tecnologias, como é que eles conseguem fazer seus dispositivos funcionarem nessa nova tecnologia e que os modelos de negócio, obviamente, que se encaixam nessa... que não é só a tecnologia que faz funcionar, né? A Anatel aqui no FITIOCOL anunciou que está avançando os estudos para desligar o 2G e o 3G. A maior parte das conexões de OT é 2G. Como é que fica o mercado com esse desligamento? Legal. Excelente pergunta, na verdade. Eu venho falando, eu estou responsável por essa área na TIM já faz alguns anos, né? E eu venho falando principalmente com as empresas de rastreamento, de POS, desse não desligamento em si, mas sim. A rede vai apagando naturalmente, porque você tem uma obsolescência dos equipamentos, você não consegue, às vezes, manter uma rede funcionando em um certo local. E a gente sempre falou da migração para as tecnologias do 4G. Então, as tecnologias do CAT, a gente aposta muito no CAT 1, que o CAT 1 já está rodando em cima do 4G, não preciso habilitar a minha rede nova. O que é o CAT 1, para o meu leitor entender? Excelente. O CAT 1 é a primeira tecnologia, o mesmo padrão do 4G que foi lançado no mundo todo. Então, toda a rede 4G já nasce com o CAT 1. Diferente do CAT M1, que você precisa habilitar essa tecnologia na rede. Então, por exemplo, você tem poucos lugares hoje no Brasil com o CAT M1. Nós, por exemplo, a TIM não acreditamos no CAT M1. E o CAT 1 é a tecnologia que a China apostou, né? Então, a China apostou em duas tecnologias para IoT, o NB IoT e o CAT 1. Então, você tem todo o volume da China de dispositivos que faz o quê? Faz cair o custo do dispositivo, do módulo, o que facilita, na verdade, a inclusão de novas soluções usando essa tecnologia. E como é que vai ser essa migração? Porque se desligar o 2G, o que acontece com a internet das coisas? Eu acho que não vai se desligar o 2G assim. A gente está fazendo acordos de homing, de compartilhamento de rede e tudo mais no 2G, justamente para não ter esse desligamento da forma como todo mundo imagina que vai ser. Então, ela não vai apagar do dia para a noite, vai ter todo um planejamento. E esse trabalho com os clientes é fundamental, de fazer eles entrarem nessas novas tecnologias. A gente tem hoje clientes nossos de rastreamento já testando novos módulos usando o CAT 1. E aí, isso muda o setor. Obviamente, você tem todo um período de troca dos equipamentos, que é natural. Você tem uma troca, tipicamente, de 2, 3 anos, você começa a ter a troca daquele módulo. E eu acho que isso vai ser algo importante, principalmente para o usuário. Hoje, se você pegar hoje o 2G, quem usa o 2G é o 2M. Então, obviamente, a gente não pode ser responsável de desligar o 2G dessa forma, mas essa banda tem talvez um outro uso que seja mais dobro, inclusive, para o usuário. Mas quando a gente fala da internet das coisas, da IoT no 2G, hoje, qual é o percentual dentro, por exemplo, da TIM? Quantos precisariam migrar para o CAT 1 nesse momento na base da TIM? Percentualmente falando, se você pudesse falar. Eu não tenho esses números aqui para te falar. Se eu falar qual é o número, eu vou estar chutando, então eu prefiro não falar. Mas o volume ainda é alto. Mas a gente vê, nos últimos anos, uma migração muito para o 3G, no primeiro momento. O POS migrou muito para o 3G. Agora já migrando para o 4G, porque os POS viraram, na verdade, uma máquina que faz muito mais do que simplesmente pagamento. E o rastreamento, que começou mais tarde, essa migração tanto para o NBLT, que o NBLT 2 tem mobilidade. Ele consegue fazer o handoff entre células, então tem mobilidade. E o CAT 1, agora, mais recentemente, pegando essa onda toda da China. Os módulos vêm da China. Grande parte dos módulos vêm da China. Então, isso é inevitável. O mercado de OT não vai se abalar se a Anatel desligar o 2G? Eu acho que a Anatel não vai ter essa irresponsabilidade de fazer o desligamento do 2G dessa forma abrupta. Vai ter, obviamente, a Anatel é quem protege o consumidor. E nós, como fornecedores de tecnologia, a gente também não quer deixar nossos usuários sem conectividade, sem o serviço. Então, acho que isso vai ser feito de forma bastante cuidadosa, tanto pela agência quanto pelas operadoras.